Galera, antes de começar esse vídeo eu quero falar pra vocês de um jogo muito legal que eu tô jogando há um tempo e me divertindo bastante, que no caso é o Rise of Kingdoms. Nele você vai poder estar escolhendo entre 11 reinos diferentes, batalhando em tempo real com jogadores do mundo inteiro. O jogo Rise of Kingdoms é completamente diferente de qualquer outro que eu já joguei, você sente que tá no meio de uma guerra mesmo, igual nos velhos tempos. São mais de 50 milhões de jogadores espalhados por todo o mundo, ele tá no top 20 mais baixado da Google Play Store e também da Apple. Você não vai se arrepender, o mais maneiro de tudo é que o Rise of Kingdoms ele é de graça e você pode estar baixando e entrando no primeiro link da descrição. Então corre lá porque eu tenho certeza que vocês vão se divertir bastante assim como eu. Entre os 11 reinos que você pode estar escolhendo tem França, Inglaterra, Roma, Alemanha e vários outros. Até agora eu ainda não decidi qual é o meu favorito. O Rise of Kingdoms ele é o primeiro jogo de estratégia realista em tempo real, ou seja, enquanto você tá ali no mapa batalhando, ao seu redor também tem milhares de outros jogadores do mundo inteiro que compartilham esse mesmo mapa. É só você diminuir um pouco o zoom que já dá pra ver o reino da galera. E aí você escolhe fazer uma aliança ou tá indo pra batalha. Cada uma das civilizações tem os seus próprios comandantes baseados em figuras históricas de verdade, ou seja, enquanto você tá jogando dá pra aprender um pouco de história também. Dá pra você criar uma aliança de até 170 jogadores e eu recomendo que vocês chamarem pessoas que vocês confiam mesmo. Por exemplo, um amigo pra tá junto nessa aliança e ir pra batalha com você. Existem muitas estratégias e táticas que você pode tá aprendendo e usando durante o jogo, sem contar que possui um mundo no qual os jogadores são livres pra interagir, explorar e conquistar. Tem montanha, planície, floresta, deserto e várias outras características realistas de terreno. Isso é demais. Eu espero que assim como eu, vocês gostem bastante do Rise of Kingdoms. Eu tô jogando direto com o meu amigo McFly e quem sabe a gente não se encontre por aí, né? Então entrem agora no primeiro link da descrição e baixem de graça no seu smartphone o Rise of Kingdoms. Galerinha, vocês não vão acreditar no que o McFly resolveu aprontar hoje aqui no mundo do Minecraft. Ele criou algumas máquinas de clone que inclusive já estão funcionando. Ele colocou também esses porquinhos pra tá trabalhando, né? Então eles tão montando o meu primeiro clone do JP. É, é o meu JP. É euzinho da Silva, né? Então eu espero que dê certo. Se eu ficar feio, cê vai ver só, hein? É, JP mesmo, acontece que você na versão normal já é feio. Então seu clone vai ser feio igual você, entendeu? O que cê tá me chamando? Não, não, eu sou bonitão. Eu sou incrível. Não, 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 não. Vai ficar lindão. Um galã de novela, né? É, como ele se engana, coitado. Eu só tenho uma dúvida, olha. Quando você for criar os seus clones, você tem certeza que vai caber dentro disso daqui, dessa máquina? Porque a sua cabeça é um pouco grande, né? Então eu acho que é uma máquina mais larga, sabe? É, é. Ah, ninguém mais arrisado disso. Já falei mil vezes e vai caber sim, eu tenho certeza. É isso que a gente vai descobrir. Quantos marquinhos estão trabalhando aqui, ó. Eles estão bem firmes, já estão fazendo a minha perna. Depois eles vão pintar o clone pra deixar idêntico e tal. Eu quero que todo mundo que esteja assistindo essa aventura do outro lado da telinha, clique no botão de gostei, porque quando você clica no gostei, ele vai estar se clonando também com vários botões de likes, clones de botões de likes. É isso aí, deixe o joinha, se inscrevam e ativem o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos, deixou? Então, McFly, quanto tempo demora mais ou menos pra fazer um clone? Porque eu tô vendo que esses porquinhos aqui, eles estão correndo, 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 correndo e ainda tá na metade. Então é um processo meio longo, né? Total, total, demora em cerca de uns 3 minutos. Ah, entendi. Então é melhor a gente colocar a mão na massa e preparar mais clones, porque tem várias máquinas, ó. Esse lado é meu, né? Eu vou fazer vários clones do JP. E desse outro lado, você faz vários clones do McFly pra depois a gente fazer uma super batalha de clone. Vai ser muito maneiro, ó. Vai colocando já os seus porquinhos aí. Aí tem que coletar o DNA na... Ih, acho que esse porquinho não vai trabalhar não, McFly. Empurra ele pra fora e coloca outro. Acho que ele vai sim, ó. Acho que ele vai sim. Não, não vai não, McFly, olha ele. Ih, já saiu, já atrapalhei seu processo. Desculpa, tá? Eu vou colocar aqui também uns porquinhos na máquina. Deixa eu pegar já os ovos dele. Aí é só vir aqui, ó. Beleza, já tá trabalhando. Esse aqui também. Aí tem que coletar o meu DNA, né, pessoal? Pra isso tem que encostar aqui na máquina. Eita, doeu. Deu uma beliscada. Coletou o DNA. E olha só, já tá começando a se formar. Esse daqui já tá quase pronto também, olha só. Tá saindo. Tô gostando do resultado. Daqui a pouco a gente volta pra ver. Enquanto isso, vamos colocar mais porquinhos pra trabalhar aqui, né? Eu vou primeiro colocar todos os porquinhos. Você vai preencher em todas as máquinas? É, eu já vou fazer vários planos. Já pego aqui o DNA desse. Já pego meu DNA, né, tal. Aqui também. Deixa eu ver desse outro lado. Ó, e é isso, McPorquinho. Pode trabalhar, trabalho. Tá, vamos lá, porquinhos. Trabalhem mais rápido que os porcos no McFly. O que você tá fazendo aqui? Você não... Ó, o seu porquinho fugiu, McFly. Ele tá aqui, ó. Fugiu. Não, não. Eu tô tão certinho aqui. É que esse aí realmente ele é meio revoltado. Ah, ele é revoltado. Entendi. Beleza, coloquei aqui. Só falta agora coletar o DNA aqui também. Eita. Desse lado. E aqui. Vamos ver como tá ficando o processo final. Olha isso. Tá saindo. Tá saindo, garota. Agora vamos só fazer a parte mais feia, hein, porquinho. Vamos lá, a cabeça e o rosto de atapeu. Você tá me zoando, né? Que faz você... Aí, eu não vou falar nada. Mas, ó, tá quase pronto. Falta muito pouco. E aí, vai ter a parte da pintura, né? Que vai deixar tudo bonitinho. Tipo, da cor da minha skin, a minha roupa, né? E tal. E é daqui a pouco mesmo, ó. Já tá quase terminando a cabeça. Deixa eu ver os seus clones como tão ficando. Ó, tá aqui. É, tá se formando. Quero ver na hora de fazer a sua cabeça. Que não vai caber na máquina. Tá, é, tá bom. É, não. É só você tá recebendo isso. Eu não vou falar. Presta atenção, presta atenção. Porque falta acho que só mais uma camada. E aí, já vai finalizar esse clone, hein. Quero ver, quero ver. Quero ver, quero ver, primeiro clone, primeiro clone. Opa, colocou a peruca ali, o cabelo. Tá pintando. Ai, que soco. Ai, que soco. Ai, que soco. Meu Deus. Para com isso, McFarlane. Para aqui, cara feio. O que, ó. Tá bonitão, não é assustador, não. Isso aqui é lindo. Olha que lindo. Nossa, galã. Muito galã. Sério, conquistou. E... Ele ficou um pouco fora de forma. É, sou negro no cabelo, né? É. Tá meio fora de forma aqui, mas tudo bem. Eu vou dar uma agitada. Porque pra agitar, a gente pode estar trocando de lugar com o nosso clone, se eu não me engano. É só tá vindo aqui, ó, nessa máquina. Ah, aí tem que abrir ela. Aí, beleza. E... Ah, ele tá quase pronto. Ele ainda não terminou, ó. Ele tá terminando o processo agora. Aí, saiu fumaça. Saiu fumaça. Quer dizer que deve estar... Olha os porquinhos. Olha os porquinhos. Tá saindo muita fumaça. Tá, tá, tá. Nossa, eu trabalhei bem louco agora. Nossa, eu explodi. Tá, peraí. Agora eu posso trocar de lugar com o meu clone, pessoal. Eu vou entrar aqui na máquina. Beleza, tá pronto. Eita. Nossa, olha só. A minha consciência foi lá pro espaço. E agora tá voltando dentro da máquina. E eu... Ih, oi, McFly. Foi. Eita. Você se virou um clone. O quê? Sim, agora eu sou um dos clones. Meu, isso é muito legal. Meu, isso foi bizarro. Foi muito maneiro. Tá, eu vou colocar mais um clone de JP aqui. Será que agora eu posso voltar? Eu quero voltar seu JP. Como faz pra voltar seu JP? Abre aqui. Quê? Agora você vai ser um clone pra sempre? Eu acho que eu vou ser um clone pra sempre. Calma, esse é entrar aqui. Ah, e não tô... Ó, dá pra ver as porcentagens, ó. Os meus clones já estão 30%, 36% prontos, né? Daqui a pouco vai tá tudo pronto. Vai ter vários clones meus espalhados por aqui, ó. E já tá saindo. Vamos lá, porquinho. Mão na massa, mão na massa. Não para não, não para não. Deixa eu ver aqui a fábrica de clones do McFly. A gente tem guest desafio, pessoal. A gente tem guest desafio, porcada. Bora, bora trabalhar. Daqui a pouco vai ter o grande duelo de exército de clones. Eu tô bem animado. Ó, esse aqui também... Nossa, esse aqui tá meio devagar, hein? Nossa, tá muito devagar. Aqui já tá quase pela metade. Legal. Eu acho que daqui mais ou menos uns 2, 3 minutinhos já vai tá tudo pronto e a gente vai poder testar. Eu vou pegar um pouco de comida para os meus clones, caso quando eles ficarem prontos eles estiverem com fome. Tem ferreiro nessa vila. Opa, beleza. Vamos ver. Ai, eu tô ajudando os clones. Nossa, armadura. Beleza. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver, ó. Dei sorte aqui nesse ferreiro, hein, pessoal. Vou ficar assim, ó. Vou ficar super chique. Opa. Ai, nossa, bati a cabeça aqui no negócio. Mas tá bom. Vamos ver como tá o processo, hein? Eu vou começar a correr aqui também. É isso aí. Vamos correr. Vamos ajudar o porquinho. Vai, 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 porquinho. Ai. Opa, opa. Tá difícil. Tá difícil você me levar pela esquerda. Calma, calma. Não me chuta, porquinho. Não vai que eu não chuta. Eu não. Ai, ai, ai. Puta, não vai dar certo. Não vai dar certo. Deixa só eles. Porque tá finalizando, hein? A nossa fábrica de clones, pessoal. Tá ficando... Ó, tá saindo fumaça. Essa daqui tá saindo muita fumaça. Essa daqui eu acho que o meu porquinho tá trabalhando mais. Ai, desculpa, porquinho. Nossa, eu preciso... Preciso de... Me dá um spawn de porco aí. Eu vou colocar aqui porque deu ruim. E se a gente colocar mais esteiras, McFly? Você tem esteiras aí no seu inventário? Que a gente pode colocar, acho que, até mais esteiras pra agilizar esse processo, hein? Será? Tem como? Acho que tem. É, tem. Me dá essa esteira. Me dá essa... Eu vou tentar. Vou fazer um teste. Vamos ver se vai aumentar a velocidade, né, pessoal? Vamos lá. Coloquei aqui mais uma esteira. Eu acho que funciona. Eu vou testar agora. Coloquei. Três porquinhos trabalhando. Ah, moleque. Agora vai. Ó. Tá muito mais acelerado o processo. Gostei de ver. E eu vou colocar mais uma esteira aqui desse lado também, ó. Mais um porquinho aqui. Voa lá, ó. Aqui já tá ficando quase pronto. Aqui também. Mano, do céu. Tô feliz. Tô feliz com o resultado. Só que não vai dar pra por em todos, né? Porque não cabe. Não tem espaço. Então, McFly, me vê mais esteiras. Preciso de mais esteiras. Tá, eu vou colocar aqui pra você, hein? Ó. Isso. Vai colocando já. Vai colocando que eu já vou colocando os porquinhos pra trabalhar. Ó. Boa. Ó. Aqui vai ter quatro porquinhos trabalhando. Se liga, pessoal. Aqui também. Quatro porquinhos trabalhando. Ó como tá rápido agora o processo. Aqui também tem quatro, JP. Tem quatro aí. Beleza. Vou colocar mais. Aí, boa. Isso. Nossa, agora vai ser muito rápido. Agora vai ser muito rápido. Já temos aqui um cabeçudo sendo pronto também do McFly. Ó. Tá dando certo. Tá dando certo. É muito porco trabalhando, mano. Que coisa engraçada. Dá uma olhada, pessoal. É. Nunca pensei que um porco ia ser tão útil assim que nem hoje, viu? Meu, tá tudo trabalhando, correndo aqui. Ó. Como eles correm. Ó, ficou pronto. Aqui ficou pronto um clone do JP. Gostei. E tem um clone do McFly cabeçudo aqui também, gente. Ó. Tá sendo pintado agora. O primeiro clone cabeçudo. Na verdade, tem vários clones cabeçudos ficando prontos ao mesmo tempo. Se liga. É. Eita, nós. Eu falei que a cabeça é grande. Eu disse. Eu disse que a cabeça do McFly é grandona, mano. Eu falei. Mas vai ficar melhor. Beleza. Aqui também, ó. Já estão ficando prontos os clones do JP. Daqui a pouco o exército vai estar completo, né? Vai ser muito maneiro. E McFly, agora tenta trocar de lugar com um dos seus clones ali. Aí, ó. Espero que dê certo. Não estou sendo errado. Beleza. É, 100% pronto ainda. Ah, então deve estar no processo final de pintura algum deles aqui, né? Não sei. Presta redstone pra gente já poder começar a trabalhar com a nossa equipe, entendeu? Entendi. Tá. Ó, 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 ó. Eu preciso de muita redstone. Muita redstone, McFly. Muita, muita. Então tá. Se liga, gente. A gente vai ligar aqui essas máquinas. Tem que estar todas elas interligadas desse jeito. E aí tem que chegar até essa máquina, ó. Essa máquina aqui, nesse botão. Boa. Todas as máquinas ligadas umas com as outras, pessoal. Ó, os clones também já estão finalizados. Todos os clones do JP. Todos os clones do McFly. E agora vamos pro teste, né? Assim que eu apertar esse botão, é pra jogar esses clones e eles aparecerem. Vamos ver. Aqui tá o primeiro JP. Eita. Segundo JP. Terceiro JP. Mano, que da hora. Tá funcionando mesmo. E o McFly? Será que também vai? Eita, nós. Tá funcionando. E galera... Será que eles me seguem? Eles me seguem. Eles estão meus amigos. Não, eu também quero... Agora eu quero mais pra mim. Vem aqui, pessoal. Como eu sou líder, eu tô com a armadura, né, gente? Vocês estão ouvindo. Vamos lá. Vamos ver se já tem mais algum pronto. Deixa eu ver. Opa, calma aí. Ah, dá pra dar comida pros clones também. Legal. É, sai da frente. Ah, quanto JP, mano? Nossa, olha isso. Quanto JP e McFly não tá todos prontos ainda, não. Tem pouco McFly pronto. 100%, né? Vamos lá, pessoal. Mais um. Será que vai ter mais? Eu acho que agora já deve ter mais um. Ó, acabou. Sai da frente, JP. Muito JP. Sai pra lá. Vamos lá. Agora acabou. Agora acabou. JP, reunião, 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 reunião. Vem aqui, vem aqui. Beleza, vamos conversar. Nossa, olha o meu exército. Ficou louco, hein? Nossa, se o McFly incomoda... Galera, se o seu JP incomoda muita gente, imagina um montão. É, é, é. Na verdade, se o McFly incomoda muita gente, imagina um montão, né? Um montão de dinamite, TNT, explosivo. Vai ser maluquice só. Mas, enfim. Meu exército tá mais que pronto. E eles são treinados. A ideia é o McFly! Vamos treinar aqui a habilidade de vocês nesse porquinho. Vai lá, exército. Ó, nossa. Vai todo mundo em cima do porquinho. Calma, agora... Aqui, acabe com esse porquinho aí. Vai, 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 vai. Nossa, ó. Ó o exército. Ó o exército. Vai, agora desses todos. Nossa, ó. Tô atacando. Tão pronto. Tão pronto pra lá. Meu exército tá pronto. Eu não sei o seu, McFly. Essa é a gangue do McFlyzão. E eu não tenho o cabeção. Eu não tenho o cabeção. Vai, vai. Eu gostei muito desse hino, mano. Eu gostei muito do hino dessa equipe. Vamos lá, JP, a gente precisa de um hino também. Vamos ver. Esse é o exército do JPzão. Esse é o exército do JPzão. E o McFly tem o cabeção. E o McFly tem o cabeção. Isso aí. Boa, gostei desse hino. Gostei desse hino. Tá bom, pessoal. Vocês viram que ele copiou a gente. Ele não sabe nem fazer rima direito. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Olha lá no céu. Tá passando um avião. E ele tá escrito que o JP é campeão. Isso aí. Atacar o exército. Vamos acabar com eles. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha os clones todos indo. Eles tão fugindo. Eles tão fugindo. Vai lá. Calma. Tá aqui. Ah, não. Pera. Ataca o McFly. McFly. Ataca. Calma. O que tá acontecendo? Eles tão contra a gente. McFly. McFly, eles tão contra a gente, eu acho. Pera. Eu não percebi. Não. Calma, calma. Pera aí. JPzão. Tem que atacar esse aqui. Não, não, eu não. Eu não. Eu não. Ih, deu ruim. Deu ruim. Nosso exército virou contra a gente, McFly. Ai, não. Para, para, pessoal. Para, para. Ai, que tal vez em que ele puder. Eles não quer não. Nossa, acho que eles não gostaram doído. Mano do céu. Ferrou. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Mas, enfim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aventura. Foi muito legal. A gente fez um exército de clones. Eles foram para a batalha. Só que a batalha se virou contra a gente agora. Ai, ai. Ui. Acerta o McFly. Acerta o McFly. Acerta o McFly. Não, não. Ei, do homem, entregou a casa. Porquê, 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 porquê. Ah, é boa, boa. Eu já se distraíeu. Galera, deixe o joinha, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Me sigam no Instagram, roubam a jbplays, aparecendo embaixo da webcam. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.